Olá, o CPP em Revista está de volta trazendo análise de tudo o que vira polêmica quando o assunto é educação. E como não poderia deixar de ser, contamos com a presença da primeira vice-presidente da entidade, professora Loretana Pancera. E hoje vamos falar sobre reprovação escolar. Acompanhe a reportagem. A exemplo do que Fernando Haddad fez na prefeitura de São Paulo, o governador do estado, Geraldo Alckmin, também anunciou que ampliará o número de séries com reprovação. A reprovação passará a ser possível em três das nove séries do ensino fundamental, terceiro, sexto e nono anos, enquanto hoje isso apenas acontece no quinto e no nono. Com isso, pais ficam aliviados, já que parte deles a reclamação de que seus filhos passam de ano sem saber a matéria. Os professores também tinham críticas, já que alegavam que essa era uma das razões da sua perda de autoridade dentro da sala de aula. Olá, professora, tudo bem? Tudo, Vivi. Professora, graças à progressão continuada, chamada pejorativamente de aprovação automática, Os professores alegaram que perderam autoridade dentro da sala de aula, já que os alunos não reprovam mais de ano. A senhora concorda com isso? Olha, não só concordo, mas como eu até reprovo esse termo, né, promoção automática, porque isso aí não foi criado pela educação, muito menos pelos professores. O próprio povo, ah, meu filho vai passar mesmo, então não precisa nem estudar, tanto não tem prova e automaticamente já ele vai para o ano seguinte. De fato, a autoridade do professor caiu um pouco, não pela vontade do professor, o próprio povo, a família que denominou isso de promoção automática. Os pais não se esforçam para o filho estudar, porque vai passar mesmo, né, e infelizmente isso foi uma das causas da decadência do ensino no estado de São Paulo. E além dessa, que outras razões a senhora atribui ao fracasso desse modelo? Nós estamos colocando fora da escola alunos semi-analfabetos ou analfabetos. Por causa do sistema, com esse método que tanto o estado como a prefeitura vão adotar a partir do ano que vem, que é a cada três anos, né, a avaliação. Então, isso aí eu acho que o aluno ainda fica meio folgado. E o professor também assume uma responsabilidade que não vai ser de quem dele. Se um professor está dando aula na primeira série e a criança só vai sofrer a avaliação na terceira, que é o professor da primeira série e da segunda, qual é a responsabilidade? Ele tem a responsabilidade moral de dar conta do recado. Mas o aluno, ele sabe que o primeiro, a primeira série, segunda série e terceira série, ele vai na flauta. Ele só vai prestar exame na terceira série. Inclusive, professor, alguns jornalistas apontaram que essa foi uma estratégia do Alckmin, já por conta das eleições de 2014, já que seria um ponto a favor do partido e não o PT poderia dizer que acabou com a progressão. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu fico muito triste quando os jornalistas afirmam isso, porque mais uma vez estão usando a educação para a promoção de um candidato, possível candidato, às eleições do ano que vem. Eu acredito que essa fala de que o PT foi o causador do término da promoção automática, não, não foi. Foi o próprio resultado. Porque um ensino no Estado de São Paulo, que deveria ser de primeira qualidade, o ensino que deveria ser, assim, para competir com qualquer Estado ou nação, não pode sofrer a influência de política. Não. Eu não acredito que o Alckmin tenha, não estou protegendo ninguém, mas eu não acredito que o Alckmin tenha feito isso para não dizer que foi o PT que acabou com a promoção automática. Não. Foi o próprio resultado do ensino de qualidade que caiu muito em São Paulo. O aluno, menos o aluno estuda, menos o aluno aprende. O professor, a responsabilidade do professor aumenta cada vez mais, porque tudo cai nas costas do professor. Então, eu acho que não é por aí. E eu condeno muito os jornalistas, os jornais, que usam esse subterfúgio de que o governador está usando. Não. É o próprio resultado do ensino no Estado de São Paulo. Professora, muito obrigada pela sua participação hoje. Eu que agradeço, Vivian. O CPP em Revista fica por aqui. Até a próxima semana.